Olá papais, mamães, mamães, responsáveis. Tudo bem? Eu sou a Ana Carolina e o tema da nossa atividade de hoje é cores. Comecei o vídeo perguntando para as crianças qual é a sensação que as cores trazem para elas, porque para cada pessoa uma cor traz uma sensação diferente do que para outra, concordam comigo? Propus também, através de um desenho bem simples, que eu quero mostrar para vocês agora, eu realizei esse desenho, né? Usei a cor cinza e o mesmo desenho eu usei a cor vermelha. E a pergunta é a mesma, qual é a sensação que esses dois desenhos de cores diferentes trazem para as crianças? Como sugestão também de atividade desse tema, eu propus a página 6 do livro de arte, onde o artista propõe uma confecção de uma escultura, onde tem o passo a passo, para que as crianças também façam esse exercício usando não só o desenho, mas também o recorte do papel, né? E a montagem de uma escultura para a consolidação desse tema, ou seja, as cores e as sensações que elas trazem. Então é isso, pessoal! Gostaram da atividade? Gostaria de sugerir que brincassem com as crianças com cores, tintas, diferentes materiais, diferentes papéis, recorte, colagem, porque é muito legal esse trabalho com artes visuais. Até a próxima! Tchau!